8h45, pra você não perder a hora e nem o compromisso, eu quero chamar a sua atenção pra esse flagrante inusitado dentro de uma sorveteria. Mas o que aconteceu, Marcão? Veja, porque ao perceber que tinha esquecido a máscara, a jovem arrumou um jeitinho e usou o próprio vestido pra poder cobrir o rosto e comprar o sorvete, né? De calcinha e sutiã, ela chama a atenção de uma família que ficou surpresa com a atitude da moça. Ela tenta amarrar o vestido no rosto, mas desiste e vai embora. Esse caso veio, eu vou trazendo pra todo o Brasil. Olha só, rapaz, ela chegou, aí falaram, cadê a máscara? Ela falou, eu não tenho máscara, ela foi arrancar a roupa, ó, e colocou, ela ficou só de calcinha e sutiã ali, ó. E aí colocou e tal, todo mundo olhou assim e falou, mas o que é isso, meu Deus do céu? A mulher ficou doida, virou o cavalo do cão, pois é, ficou nua. Aí a mulher falou, tem que usar máscara, não pode ficar pelada aqui agora. Agora, antes o problema era a máscara. Aí depois que ela deu um jeito de resolver o problema da máscara, aí já aqui não podia ficar pelada. Aí ela falou, ah, quer saber do negócio? Esse sorvete não é tão bom assim pra me fazer tudo isso, não, deixou embora. Pegou e foi embora, ó, vejam só. Aí a mulher falou, mas não posso ficar desse jeito aqui, não, não pode ficar pelada aqui não. Então tá bom, não quero esse sorvete mais não. Pegou e foi embora, como nós estamos mostrando agora na tela do nosso programa. Se você fosse escolher o nome do filme, qual seria o nome do filme, alguém sabe? Entrando numa fria, boa! Boa essa daí. Se fosse pra escolher o nome de um filme, seria Entrando numa fria, literalmente, né?